Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito especial. É um blade totalmente diferente. Cara, o Ricardo Lino, uma lenda do patins street, o cara já teve promodel de roda da undercover, entre outras coisas. Mas não importa nem o promodel, importa o tanto que o cara carrega a patinação na vida dele. Ele indicou o meu canal no canal dele, mas antes da indicação a gente já conversava muito para ver se a gente poderia fazer um blade ao vivo. Mas aqui na pista de Jacarezinho não tem sinal para a internet e estava muito complicado para a gente fazer um blade pelo Google. E aí surgiu a nossa ideia de fazer por vídeos. Cada semana, cada um tenta a manobra do cara e manda outra manobra. E hoje eu preciso tentar nada mais, nada menos na MiniRamp do que Zero Spin Kind para a Negative Est. Lembrando que esse blade só vale na MiniRamp. O vídeo, o primeiro vídeo, né, que foi o Lino que começou, deu um start, está aqui na descrição do vídeo. Então eu já peço para você, se inscreva no canal do Lino e assista o primeiro vídeo aqui para você entender esse. E aí eu estou aqui para tentar acertar a manobra do Lino. Se eu não acertar, eu pego letra, só que eu não perco a vez. Eu tenho a minha vez. É uma vez de cada para pedir manobra. Então se eu não acertar a manobra do Lino, que está muito sinistra, Zero Spin Kind para a Negative Est é meu olhar suíte. Negative Est no quarter é muito difícil. Se fosse em caixote, com certeza eu acertaria. Mas aqui no quarter o Lino é muito, muito inteligente. Não é à toa que é uma lenda do patins. Então, se eu não acertar a manobra, eu pego a letra B, certo? E indico a minha manobra. Hoje eu vou estar tentando Fake 270 Backslide para Left Top Soul, para Soul, para Step Over Savana de Front. Para começar, vamos sentir aí, sentir esse blade sinistro. E é isso, eu vou tentar aqui. Não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu vou tentar muito, muito, muito. E vocês vão ver que a minha maior dificuldade é isso aqui, ó. Presta atenção, eu olho assim. Eu olho assim. Eu olho desse lado. Eu preciso entrar olhar suíte, Kind para S de Negatif. Cara, vocês viram isso? Eu estou lascado. Então vamos começar a treinar agora. Eu já tentei por dois dias, não filmei. Tentei, tentei, não consegui. Acertei um Zero Spin Kind olhando no suíte. Me embanando todo. Eu dropo de frente e viro de Fake na reta. Então, vamos tentar. Dois dias tentando a manobra. Não filmei, não acertei, não cheguei nem perto. E agora eu estou tentando. Eu só tenho hoje para gravar porque eu vou estar viajando. Eu estou muito cansado. Tem que ser hoje esse vídeo, cara. É. ätter. Tocamos. Lino! Lino, faltou muito pouco, cara, muito pouco, faltou muito pouco. Depois de uma hora e meia, eu acertei a manobra. Caracas! Uma hora e meia, tentando o Zero Spin Kind para negativo S de som. Lino, essa manobra foi muito sinistra. Você provou que num Blade não precisa ser Hurricane Top Soul para ganhar, para fazer o outro se superar. Animal demais, cara. Eu tentei mais de uma hora, agora eu quero ver eu ter perna para acertar a minha. Fegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, esteve para ver savana. Eu vou descansar um pouquinho. Como eu tinha dito para vocês, Pegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, step over, savana de front. Como eu tinha dito para vocês, Pegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, step over, savana de front. Então, tá difícil. Morri. Eu tô cansado de ter tentado mil vezes a manobra do Lino. Eu não tenho outro dia para vir gravar. Essa semana eu tô indo viajar para o norte do país, então eu preciso acertar a manobra agora. Por fim, Lino. Eu acho que uns 40 minutos eu fiquei tentando. Fegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, step over, savana de front. E é isso, Lino. Tá aí. Acertei a manobra zero spin kind para S de negativo. Parabéns pela manobra. Muito sinistra. Mais de uma hora e meia tentando. Aí, agora eu morri para fazer o Fegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, step over, savana. Eu pensei que eu ia acertar a tua e não ia conseguir acertar a minha, cara. Mas tá aí a manobra. Eu espero que você se divirta fazendo o teu vídeo da mesma forma com que eu tô me divertindo fazer. Galera, conheçam o canal do Lino. Essa lenda do patins mundial. Se inscreve no canal. O canal dele vai estar aqui na descrição. E o primeiro vídeo que ele me desafiou no zero spin kind para S de negativo também vai estar aqui na descrição. E quero agradecer mais uma vez, quantas vezes for, a você, Lino, pela oportunidade de tirar esse blade com você à distância. Você é um cara que eu vejo patinar muitos anos e leva a patinação para a vida toda. Só agora eu aguardo na próxima semana o vídeo do Lino com a próxima manobra e tentando acertar a minha manobra. Fegas em 70 backslides para laptop, sopra, sopra, step over, savana. E eu tô muito feliz com o canal. A gente tá crescendo muito. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Estamos quase lá. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreve e já deixa seu like se você gostou desse tipo de vídeo. Que depois que eu terminar esse blade com o Lino, eu vou estar tentando convidar outros atletas internacionais para ter esse intercâmbio. E é isso. Não esqueça de usar o nosso cupom ZAMA de 5% na golroller.com.br E até o próximo vídeo do canal. É nóis!